DJ Sam, tá em mim, com a clã que te raja Dessa forma que a tropa avança, se adianta Arrumada em França, 2-1-2, exala na fragança Muito foco pra chegar, tive que ter perseverança Era barco, agora é lancha, fala mal, mas não alcança Essa é a tropa da França, que tingui se te aposenta Decks no refrão, amassa nesses elementos Hoje tem o rei da mança, sempre calma A tropa avança, os pelas espança Com a bag vermelha, azul e branca Essa é a tropa da França, que tingui se te aposenta Decks no refrão, amassa nesses elementos Bem ouvida, mansa, sempre calma A tropa avança, os pelas se espantam Com a bag vermelha, azul e branca Descarregando bala, nunca acaba Dá um salve na Diana, no Braga Salve Patrick e Nora, salve Patrick e... Oh, oh, oh Colo com o Pugacumbiro Se eu engatilho, eu atiro Melhor nem tentar comigo Vai tá correndo perigo Vai tá correndo perigo Descarregando bala, nunca acaba Dá um salve na Diana, no Braga Salve Patrick e Nora, salve Patrick e Nora Oh, colo com o Pugacumbiro Se eu engatilho, eu atiro Melhor nem tentar comigo Vai tá correndo perigo Vai tá correndo... Essa é rique, essa é rique Não tem o que falar Facção é mais falada Do cenário, pode invejar Refran, segui, sei você Ou até pipê, domiciii Busco copia minha troca Mas cês é tudo clichê Parar de cê no meu pote Guerra na city, sempre tamo forte Sigo contando, malote Força de AK fora e servem da morte Nunca cairão, nunca cairão Costentou, mas quem foi campeão? Então pega sua visão SPK posturado, mano na função Nara junto com a Miqueze Sabe que é prazo e terra Rosa e russi, boy que brota tudo comete Da minha carreira sei que tem inveja Os melhores desse gang Tegazinho que tá lançando esse hit do ano Tropa de Paris tá meca 2,1,2,VIP sempre tá exalando Mari gordinho é pura resenha Não tenho nada que minha gang não tenha Quando sempre a frente é baile da força Guardirão da força, bandido do barão Lança Tchau Tchau